Olá, pessoal! Sou o Douglas, professor aqui da rede de Itapevi e estou aqui para trazer mais uma lição de casa para esta semana. Vamos lá? Para a turma do Pré 1 para o Pré 2, hoje vamos trabalhar novos vocabulários, conhecidos como School Supplies, ou seja, objetos escolares. A ideia é assistir ao link que está lá na descrição da lição de casa, observe as palavras que serão pronunciadas e vão treinando com as crianças. Depois, a atividade segue como? Pegue algum daqueles objetos escolares e coloque sobre a mesa, do jeito que está aqui. Conforme você, pai, for pegando cada objeto, peça para que a criança pronuncie o nome em inglês dele. Caso ele não saiba, você pode ajudá-lo. Por exemplo, aqui eu peguei uma tesoura, que em inglês eu falo scissors, scissors. Ou então, pen, que é caneta, pen. Os outros dois materiais, sharpener, que é apontador, sharpener e eraser, borracha, eraser. Então, treine com elas o nome em inglês dos objetos e faça disso uma brincadeira bem divertida e muito legal. Bora lá então, para a turma do 1º, do 2º e do 3º ano, tem uma outra atividade para vocês. Vamos trabalhar com os membros da família, as families. Como é que eu falo? Irmão, irmã, pai, mãe em inglês. Antes de tudo, vamos acessar o link para ver a história do The Lion King, que é conhecido como o Rei Leão. E na sequência, também há um outro link que vai trabalhar também esse vocabulário, de uma forma mais divertida e dançante. Você pode fazer isso com as suas crianças. Após assistir os vídeos, segue a seguinte atividade. Vão pegar o caderno de vocês e vão desenhar uma family tree, ou uma árvore da família. Nesta árvore, o que vocês irão escrever? Conforme o desenho que está aqui, e também há uma imagem lá no link da lição de casa, vocês irão colocar o nome dos membros da sua família e indicar em inglês como eles são. Por exemplo, aqui embaixo, eu escreveria o meu nome, no caso, Douglas. Aqui em cima, eu iria escrever o nome dos meus pais. Por exemplo, José e Eliane. Mas como é que é pai e mãe em inglês? Ah, então vamos lá. Aqui do ladinho, eu posso escrever, no caso do pai, dad ou father. Essas duas possibilidades. E no caso da mãe, eu posso escrever mom or mother. Também serve para essas duas opções. E assim subindo, cara, se aqui é a minha mãe, qual o nome dos meus avós? Se eu tivé-los, escrevo aqui também. E escrevo em cima, como é que eu falo avô e avó em inglês? Avô, eu vou falar grandpa. Grandpa. E avó, eu vou falar grandma. Grandma. Mas, professor, eu tenho irmão. Eu tenho irmã. Como é que eu vou falar isso em inglês? Ah, então presta atenção. Se eu tiver um irmão, eu vou chamá-lo de brother. Brother. E se eu tiver uma irmã, eu vou chamar de sister. Sister. Tudo bem? Essas foram as atividades de hoje. Fique agora com a professora Angel e eu vejo vocês na próxima leção de casa. See you! Hello, guys! Aqui é a professora Angel. Estou aqui novamente para orientar vocês sobre as atividades em inglês dessa semana. Que será para o parto e quinto ano. A atividade número 1, nós vamos iniciar retomando as rotinas diárias e as horas. Vocês vão desenhar um relógio informando que hora que vocês get up. O que é get up? Que vocês acordam. Que hora que vocês go to school, vão para a escola. Que horas que vocês have lunch. Que horas que vocês play with your friends. Que hora que vocês go to bed, vão para a cama. Após desenhar esse relógio com essa rotina diária, que também estará disponível no site lição de casa. A segunda atividade da semana é uma pesquisa. Vocês vão pedir para os pais de vocês, pegarem a certidão de nascimento de vocês e olhar a hora que vocês nasceram. Depois disso, vão fazer um relógio bem grande no caderno, bem bonito. E vão descrever esse horário. Essas são as atividades dessa semana. Espero que vocês aproveitem. Compartilhe o link lição de casa para que outras pessoas tenham acesso a essa informação. E não esqueçam de sempre lavar a mão e se precisar sair, usar máscara. Goodbye. See you. Tchau. 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 Obrigado.